Iago Pikachu, boa tarde. Obrigado por ter vindo para a coletiva. A gente realiza essa coletiva na semana do duelo contra o Flamengo pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Charles Gaspar, Expresso FM, mandou a seguinte pergunta. Pikachu, a importância da vitória contra o Fluminense para retornar à performance que vocês atingiram antes da oscilação, você também analisa desta forma? Analiso, porque é um campeonato bem competitivo, muito difícil, a oscilação ia acontecer de alguma maneira dentro do campeonato, não só a gente tivemos esse período de turbulência, mas como outras equipes também. Então a gente, claro que uma vitória diante de um adversário qualificado que antes do confronto era praticamente um confronto direto porque eles vencendo a gente, a gente ia ficar um ponta apenas do Fluminense e, claro, ganhando no Maracanã também te dar um respeito, te dar uma confiança muito maior para enfrentar o outro grande adversário que é o Flamengo. Então a gente espera estar motivado, estar concentrado da mesma forma que tivemos nesse último jogo para voltar a vencer em casa. Acho que a gente vem de algumas partidas que não vencemos, principalmente desde casa e esse é o melhor momento para voltar a vencer. Priscila Moreira, Razão Tricolor. Ela analisa o seguinte, você é um jogador muito importante e decisivo em arremates, assistências e ocupações de espaços no campo. Nos últimos jogos sentimos uma queda. Você acredita que é uma consequência do excesso de jogos? O que fazer para retomar esse seu papel decisivo? Não, eu venho trabalhando da mesma forma desde o começo do campeonato. Claro que hoje a nossa equipe é muito mais estudada como na segunda ou na terceira rodada. Então, querido ou não, a gente tem uma dificuldade maior em alguns jogos, principalmente naquelas equipes que ficam totalmente lá atrás, como foi o caso do Atlético Goianiense, uma equipe toda fechada, esperando contra-ataque, bola parada. Então, quando a gente pega uma equipe dessa, a gente tem dificuldade. Às vezes a gente tem até poucas oportunidades de finalizar, de criar chances claras. E claro que junto com a equipe, eu também tive uma queda de rendimento natural, porque não vencemos. Então, com a volta das vitórias, a gente fica mais confiante, mais tranquilo. E continuar trabalhando da mesma forma, acho que isso é natural de todos nós jogadores. E espero que a gente possa estar muito bem preparado já para esse jogo de sábado. Edmilson Barbosa, Rádio Clube AM. Pikachu, há um bom tempo o Fortaleza não vence dentro de casa. Amanhã contra o Flamengo. Seria um dia ideal para quebrar essa sequência negativa? Foi o que eu falei agora há pouco. A gente vem de alguns resultados negativos dentro de casa, onde praticamente no primeiro turno a gente teve a melhor campanha como mandante, e houve essa queda. E claro que vencendo o Fluminense fora de casa, agora a gente pega um outro adversário que está brigando pelo título. É um momento ideal, sim, até pela volta do nosso torcedor agora, do nosso lado. Aos poucos vai estar presente nos estádios. Então, é um adversário qualificado, um jogo bom de se jogar. Espero que a gente possa estar bem concentrado, bem focado para fazer um outro bom jogo, como a gente fez nesse meio de semana, para voltar a vencer em casa e se manter na parte de cima da tabela. Everaldo Baiman, Rádio Cidade. Jogo contra uma equipe que está com a mesma pontuação que o Fortaleza. O jogo para dar moral ao time do Fortaleza, no caso de um resultado positivo. Pontoar nesta fase da competição é importante para chegar forte na reta final? É muito importante, porque a gente sabe que é um jogo muito difícil. Como falei, o Flamengo brigando pelo título. A gente está com a mesma pontuação que eles estão no momento, em segundo. Mas, claro, a gente sabe que eles têm jogos a menos e a gente está ali. Durante todo o campeonato está na parte de cima e a gente quer manter isso até o final do campeonato. Então, é um jogo importante, sim. Enquanto o adversário que, se a gente vencendo, nos dá mais confiança ainda para a sequência da competição. O importante é sempre pontuar. A gente ficou, se não me engano, três jogos seguidos com três derrotas. E a gente viu nossos adversários ali encostar um pouquinho. Então, pontuar nesse campeonato, nesse tipo de jogo, principalmente com um adversário muito qualificado, é importante. A gente está preparado para fazer um ótimo jogo também no sábado. Aloysio Lima, Rádio Assunção. Pikachu, depois desse bom desempenho no jogo contra o Fluminense, pode-se dizer que o Fortaleza já reencontrou o seu bom futebol? Ah, eu acho que a gente não perdeu, né? Como eu falei anteriormente, a gente está sendo estudado também. Em alguns jogos a gente, claro, teve uma queda de rendimento de geral. A gente não conseguiu render o que vinha rendendo. Tem a sequência de jogos, tem a viagem. Mas isso não é desculpa, porque a gente já sabia dessa maratona. E, claro, que voltar a vencer te dá muita confiança, te dá muita moral. Espero que a gente possa estar nesse ritmo que a gente teve nesse último jogo. Eu acredito que quando a gente pega um adversário que joga e deixa jogar, eu acho que o nosso estilo de jogo encaixa mais, né? Porque a gente consegue pressionar, consegue jogar, consegue defender quando tem que defender. Então, como eu falei anteriormente, jogar contra esses times aí que ficam lá atrás, jogando por uma bola parada, um contra-ataque, eu acho que a gente tem muito mais dificuldade contra como jogar com esses times que joga e deixa jogar, né? Então, o nosso esquema encaixa bem nesse estilo de jogo. E vai ser um grande jogo, né? Como você mesmo falou anteriormente, né? As duas equipes com as mesmas pontuações, mesmo com o Flamengo com jogos a menos. E a gente quer se manter na parte de cima ali entre os quatro durante todo o campeonato. Anderson Azevedo, futebolês. Ele diz, Iago, que para o torcedor, o sentimento para o jogo de amanhã é de que o Fortaleza encare o jogo contra o Flamengo como um clássico rei ou como o time vem jogando pela Copa do Brasil, já que é um confronto direto ali na parte de cima da tabela. Este também é o pensamento de vocês, jogadores? É, porque todo mundo quer jogar contra os melhores times, né? Claro que na Copa do Brasil são circunstâncias diferentes, são dois jogos. Então, acaba sendo jogos importantes, né? E esse não é diferente contra uma das melhores equipes do Brasil, né? Que está na final da Libertadores, está brigando pelo título brasileiro, também está na Copa do Brasil. Então, todo mundo quer enfrentar o Flamengo. E a gente está preparado, a gente já conhece o nosso adversário, sabe que eles têm desfalque com jogadores de seleção fora. E a gente também pode tirar aproveito disso, né? Principalmente jogando em casa, diante do nosso torcedor, que a gente possa estar em um bom dia, né? E conseguir essa vitória aí que vai ser importante para a gente. Para a gente finalizar, Pikachu, o Mario Camps do Blog do Camps. O Fortaleza terá uma sequência de um jogo a cada três dias, praticamente. Como está o seu condicionamento físico e o do elenco? É possível suportar esse excesso de jogos sem pausa? Ou é melhor descansar uma ou outra partida para ter fôlego na reta final do Brasileiro e dos jogos decisivos da Copa do Brasil? Olha, eu me sinto bem preparado, né? Eu acredito que todos nós jogadores querem estar em campo. Mas claro que depende de jogo após jogo, né? De ver como a gente se sente. Claro que a gente já teve essa sequência, principalmente ali no começo do campeonato, né? De jogar de três em três dias, de quatro em quatro dias. E eu acredito que a gente se deu bem, porque a gente conseguiu pontos importantes. Então se for pensar, né? E a gente vai ter essa maratona do mês de outubro aí, praticamente jogando de três em três dias. Espero que essa sequência possa ser igual a outra que a gente teve, de bons resultados. E claro, chegar na Copa do Brasil o mais preparado possível, principalmente fisicamente, né? Psicologicamente também a gente tem que estar bem forte para esse tipo de jogo para a gente terminar o ano de... Desculpa, o mês de outubro do jeito que a gente quer, né? Brigando na parte de cima e consequentemente classificado na Copa do Brasil. É isso, Thiago. Obrigado. Valeu. Valeu. Valeu.